Música Como é que é? Como é que é? Na moral, na moral E aí, e aí? Na moral Na moral Ei, beleza! É o Dedo de Prosa reunindo a terceira idade Dos asilados, dos grupos de convivência da terceira idade Das famílias aqui Toda semana, Dedo de Prosa, 17 anos O primeiro do Brasil para a terceira idade Essa cozinha é alegre, feliz, porque essa turma está aqui É ou não é? Bom demais Ô gente, o que é aquilo ali? Ui, ui, ui É um fantasma A senhora me mata do coração O que é que é isso? Gente do céu Eu falo que tem que levar essa dona Anissinha No médico Tem? Doutor Casarões O que é que é isso, dona Anissinha? É por causa da fumaça? Só sufoca dentro disso aí Fritar os bolinhos Não queimar a gente Só se pareça Aqui, ó Mas a senhora Só vai sufocar aí dentro Não sufoca não, minha filha Porque espirra Quando a gente joga no óleo quente Ele faz Nossa senhora Põe de novo Isso porque eu pensei um fantasma Não, achei que a senhora pensou Que eu era um gatinho Achei que era de carnaval Halloween Essas coisas Não, não, não Gente, agora A senhora já usa a bombinha Da asma Essa fumaça aí Fica tampada aí dentro A senhora vai morrer, uai A senhora inventa cada coisa Ah, mas pelo menos Não queimei, ó Ai, dona Anissinha Tudo pela vaidade, né? Ô, gente Olha quem tá aqui Os nossos visitantes Fica em pé aí Olha que bacana, ó Tá ali a Neuza, a Dinorá E a Ieda e a Silvana, né? Ei, beleza Obrigado, viu? Pela presença Elas não são lá do lar São participantes que vieram Do Clube da Amizade, né? Do nosso saudoso Padre Antônio Que o Padre Gil Tá lá hoje, né? Grande valor Nosso querido Padre Gilson Tá sempre conosco No Clube da Amizade Um abração pra ele E também A Rita E a Amélia Amélia Que era mulher De verdade Amélia Ei, tudo bem, dona Amélia? Tudo bem Tudo bom Que surpresa boa Eu trabalhei com a Rita Lá na Assembleia Legislativa De Minas Gerais Há muitos anos atrás Uma passagem rápida E hoje eu fiquei feliz Dela ter trazido a senhora aqui Cara Eu falava mesmo Que trabalhou com você E a senhora assiste o Deu de Prosa? Assisto Quase o dia que passa Eu assisto Que bom A senhora nasceu onde? Alvarenga Alvarenga É perto de Valadares? É Pro lado mais perto lá Obrigado, viu? Pelo carinho aí Mãe e filha aqui E essa turma bacana Que tá sempre conosco aqui Não é? Gente A Ana Maria Elisiário É essa menina Que é o tchutchuca Do papai aqui A minha filhona Ana Maria Tá fazendo com muito profissionalismo Com muito amor E carinho Não é? Eu digo sempre pra ela Faça com amor Aquilo que você quer mostrar Para as pessoas E ela criou esse quadro Hashtag Gerações E tá mostrando aí O movimento da terceira idade Os jovens As coisas boas Para a terceira idade E hoje O Hashtag Gerações Apresenta a yoga Vamos ver então Hashtag Gerações Oi gente Eu sou a Ana Maria E o Hashtag Gerações de hoje Está em Belo Horizonte Em um espaço de yoga Para contar a história De uma professora De 83 anos Que descobriu a prática Da sua vida E não parou mais Hoje Ela tem a alegria De ver sua filha Elisabeth Ribeiro De 52 Seguindo os mesmos caminhos Que o seu Você sabe o que é yoga? A gente conta tudo pra você A partir de agora Yoga significa controlar Unir A prática teve sua origem na Índia Há mais de 5 mil anos Mas apenas há um tempo Relativamente recente É conhecida como A prática milenar Oriental Eficaz Que trabalha com o corpo E com a mente Através de disciplinas Tradicionais Cujo objetivo final É trazer equilíbrio Para quem pratica Lourdes Oliveira De 83 anos Descobriu a yoga Aos 35 E desde então Muitas portas Se abriram Num passo rápido Ela passou de aluna A professora de yoga Atualmente Ela continua em atividade Realiza palestras Consultorias E escreveu livro Parece que foi ontem Lembranças Receitas E saúde Que prazer Que prazer estar aqui Com vocês hoje O prazer é meu Ana Maria Achei muito lindo Você com a cidade Fazer um programa tão lindo Obrigada Prazer é meu Estar aqui Com você Para divulgar O nosso trabalho Então Dona Luz Como o yoga surgiu Na sua vida Eu tinha uma dor de cabeça Constante E alguém me falou Fazer yoga Que era muito bom Eu fui procurar yoga Fiz alguns meses Então o yoga Entrou na minha vida Pra ficar Para sempre A senhora escreveu Esse livro Parece que foi ontem Lembranças Receitas E saúde Conte um pouquinho Sobre ele Esse livro Conta a minha experiência Do meu trabalho Com a terceira idade E várias outras idades Também no SESC E durante esse período De 35 anos Aconteceram muitas coisas Que eu fui escrevendo Assim ao longo do tempo Guardando as lembranças E chegou um momento Que eu achei Que seria bom passar Para as pessoas Também conhecerem Essa experiência Que eu tive Que foi muito rica No livro O doutor Casarões Que é geriatra Gerontólogo E sempre participa Do programa De prosa Escreveu o prefácio Como foi receber Essa homenagem dele? Ele é muito gentil E ele participou De várias palestras Aliás Duas palestras No SESC Nós fizemos E ao alcance De todos E ele dava Muitos conselhos Para a terceira idade E nós ficamos amigos E é quando eu pensei Em escrever o livro A primeira pessoa Que eu pensei Foi o doutor Antônio Roberto Casarões Elizabeth Hoje Você dá aula no SESC Aqui em Belo Horizonte No lugar da sua mãe Ela foi inspiração Para você? Ela foi uma inspiração Muito grande Para mim É uma grande Mestre Para mim Então foi através dela Que eu segui Esse caminho Da yoga Que é uma prática Milenar Que traz Assim Grandes benefícios Para todas as pessoas Desde a criança Até a pessoa Da terceira idade Traz muitos benefícios E eu me sinto Muito orgulhosa De ter seguido Esse caminho Qual o sentimento De estar no lugar dela Fazendo o mesmo trabalho Que ela dedicou Durante anos? É fantástico Eu tenho alunos Que começou com ela Há mais de 26 anos Atrás E que hoje Continuam fazendo yoga Junto comigo E quais são os benefícios Da yoga Para os idosos? Traz bem-estar Melhora a capacidade Respiratória Alivia o estresse Ajuda bastante No equilíbrio Que o idoso À medida que ele À medida que vai passando Os anos Ele perde um pouco Do equilíbrio Além disso Eles aprendem A respirar melhor Diminuem a ansiedade Traz mais qualidade De vida Para eles Para encerrar Gostaria que vocês Deixassem Uma mensagem Para os idosos Que estão em casa Desanimados E tristes Eu recomendo As pessoas idosas A praticarem A yoga Para trabalhar As articulações Evitar Depressão A atividade física Ela é muito importante Para o bem-estar Da pessoa Traz mais qualidade De vida E mais longevidade Eu gostaria De deixar aqui Uma mensagem Da Mário Tereza De Calcutá Que influenciou Muito a minha vida Eu tirei esse exemplo Pelo através Dessa mensagem Lembra-te Que sempre Que a pele Enruga O cabelo Embranquece Os dias Se convertem Em anos Porém O importante Não muda A tua força A tua convicção Não tem idade Teu espírito É o espanador De qualquer teia De aranha Por trás De cada linha De chegada Há uma partida Por trás De cada conquista Há um desafio Por hoje é só Amei conhecer vocês Nós também Namastê Deus que está em mim Saúda Deus que está em ti O hashtag Gerações Fica por aqui Um beijo Tchau E beleza Um abraço Dona Lourdes Dona Elisabeth Beijo para essa menina linda Que é a Ana Maria Dona Elisinha O que é isso? Presta atenção O que é que a senhora Está fazendo aí? Estou fazendo um negócio Da ioga Para ver se eu aprendo Mas a senhora Tem que ir lá Não é assim não Eu vi as fazendas lá Vai quebrar a coluna Só tem que ir lá depois Só liga para a dona Lourdes Para a Elisabeth Para fazer Vai fazer em cima Do tambor de leite Olha Presta atenção Eu estava só descansando aqui Eu gostei desse negócio Ei meu Deus Marcos, Paulo e Patrícia Então Vamos tocar mais uma? Bora O que a gente pode escutar aí agora? Agora é na hora do adeus Na hora do adeus Moda boa Beleza Quero ver essa galera Cantando com a gente aí Rampachão Silvacinho É Marcos, Paulo e Patrícia Aqui no Dedo de Prosa Tamo junto Canta com a gente aí Vai Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando Me agarrou Seu corpo ofereceu Pediu Me subligou Me perguntou Por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E sair Vamos cantar, vai Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Na hora do adeus Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Obrigado, beleza Obrigado Obrigado Bom demais, né? Bom demais Essa é do Moacir Franco E essa é Beleza Marcos, Paulo e Patrício Na cozinha do Dedo de Prosa Nós vamos ali Voltamos já já A alegria Tá solta nessa cozinha Alô Brasil Alô Brasil